Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Meninas e meninos, eu resolvi fazer um vídeo aqui super rápido pra vocês do produtos mais usados do mês, o favoritos do mês, gente porque sempre tá me cobrando e hoje teve uma pessoa que me cobrou falou pra mim marcar e todo mês fazer esse vídeo, o favoritos do mês então recolhi aqui tudo muito rápido pra fazer esse vídeo bem rápido pra vocês e espero muito que vocês gostem e vou postar logo esse vídeo hoje espero muito que vocês gostem, então vamos lá bom, bom gente, pra começar eu vou mostrar esse lencinho de demaquilante da Terface Shopping, esse aqui eu uso muito ele, eu gosto muito dele, gente pra quem mora aqui no Japão eu compro sempre no Jasko, esse daqui não é muito fácil de encontrar, mas na farmácia do Jasko, dos shoppings você geralmente encontra, eu gosto muito dele, um único lenço remove toda a maquiagem então eu uso muito ele. Gente, não poderia deixar de mostrar também esse daqui que é a minha vasilinha de fazer sabão, né gente, aquela espuma bem concentrada tá até molhada que eu acabei de buscar lá no banheiro, eu deixo dentro do meu banheiro porque eu faço a espuma quando eu vou tomar banho e assim, usei todos os dias e com certeza eu vou usar todos e todos os dias então é meu favorito do mês e com certeza vai ser favorito de todos os meses, tá gente essa vasilinha aqui de hidratante facial, eu tô usando sempre, gente, essa vitamina C da The Body Shopping já com um protetor solar, eu uso muito essa vitamina C aqui indico pras pessoas que gostam de produtos de vitamina C não é muito barato, mas eu super indico esse produto aqui, gente, ó tá? e também eu escolhi dois filtros solar, que é da Biore esse daqui que eu estou amando usar ele junto com base com a base, gente, porque eu acho que deixa um acabamento mais iluminado e muito bonito vocês viram aí no vídeo passado como que eu estou usando sempre, praticamente quase todos os dias eu gosto de usá-la pra trabalhar esse Biore aqui, ó porque ele me deixa a minha pele com assim, como se tivesse aveludado como aquela consistência, como se você tivesse passado um primer no rosto então eu estou amando usar esse protetor solar e ele é muito bom, todo mundo sabe então se você quer uma pele aveludada, você vai adorar esse Biore, tá? sabonete, gente, facial, tá até acabando eu usei muito esse aqui, ó que ele é pra acne e espinhas, né? e como eu falei que eu tava com algumas espinhas no meu rosto eu usei muito que já até acabou, gente, ó tem algum restinho aqui e usei o mês inteiro esse, tá? gente, eu uso dois sabonetes faciais, tá? um de manhã e um de noite mas como eu tava tendo muita espinha muito assim, vermelhão no meu rosto eu usei o mês inteiro esse daqui e super indico pras pessoas aí, tá? esse sabonete aqui é... hidratante facial eu gosto muito de usar esse Natura... opa! eu gosto muito de usar esse hidratante Sol da Natura eu amo esse produto e tô aqui mostrando pra vocês um dos meus produtos que eu mais gosto de usar aqui na minha pele, gente e de demaquilante também esse aqui, gente, eu sempre uso ele eu sou fiel a essa marca mas eu confesso que eu vou ter que comprar outros demaquilantes em óleo porque eu uso só esse, gente e eu... eu preciso procurar uns outros produtos tão bons quanto esses mas em conta porque esse aqui também não é muito baratinho, não mas eu uso sempre eu uso ele três vezes por semana pra fazer aquela limpeza total na minha pele tirar toda a sujeira dos meus poros então eu uso eles três vezes por semana e, gente, esse produto que eu ganhei acho que no começo do mês e estou amando muito usar ele que é o Radanomi com colagem que a Carol me deu lá da loja Japão na sua casa que ela me enviou gente, ele é super handy olha só como que tá aqui eu uso ele todos os dias gente, ele é muito bom pra minha pele tá uma maravilha uma maravilha mesmo estou adorando usar esse produto e eu usei ele muito estou usando ainda e vou usar muito mais com certeza ele vai render muito porque olha só o pouquinho, né que eu usei bom, água termal eu sempre uso essa daqui da Avene, gente adoro essa água termal ela super handy e eu uso também todos os dias na minha pele e adoro essa água termal eu super indico aí pra vocês também que queiram usar sempre a água termal gente, vitamina C também que quem me conhece assiste meus vídeos com frequência sabe que eu amo usar essa vitamina C aqui do Japão é um tônico um tônico facial e adoro usar, tá sempre eu tô sempre comprando acaba aí eu tô voltando e comprando novamente mas a gente também tem que experimentar outros produtos eu lógico que eu experimento outros produtos outros tônico e tal mas eu sempre volto pra vitamina C gente e uma base que eu vou mostrar pra vocês que daqui do Japão também que é essa base aqui da Kat eu amo usar essa base aqui gente ela é efeito mate ela é muito boa pra minha pele amo usar essa base e usei muito ela o mês inteiro mas assim pra mim trabalhar eu gosto de usar esse BB Queen aqui da Mincha eu uso ele todo santo dia gente todos os santos dias eu uso esse BB Queen aqui e vou comprar outros também quando acabar não vou comprar vou comprar de outras marcas daqui do Japão mesmo gente foram isso os meus mais usados do mês os favoritos do mês que eu usei com frequência confesso que não é só esse produto né gente com certeza tem muitos outros produtos mas vim fazer aqui um vídeo super rápido pra vocês espero muito que vocês gostem e se você gostou clique em gostei compartilhe esse vídeo pra você estar sempre me ajudando na minha divulgação aqui do canal Flor do Oriente e gente fique com Deus desejo muito paz e amor pra todos vocês e que vocês possam estar sempre aqui vendo vim aqui assistir os vídeos comigo e muito obrigado deixa aqui sempre um comentário pra eu estar respondendo pra vocês gente fique com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau